Oi pessoal, hoje eu quero fazer uma análise dessa caneta É uma Parker 45 E pelas informações que eu obtive dos colegas do grupo de canetas chinteiros no Facebook E do pessoal da Staff Phantom Pain, é uma Parker 45 Insignia, que é panhada a ouro Para mim ela tem uma história interessante, eu estava atendendo uma paciente, uma senhora já idosa E ela me viu escrevendo com uma caneta tinteiro, uma outra caneta tinteiro E quando ela retornou para uma nova visita, ela me trouxe a Parker 45 Me mostrou uma caneta que havia sido de uma tia dela, já falecida há muito tempo E eu olhei a caneta, fiquei bem impressionado, agradeci por ela ter levado para eu olhar E devolvi, e para minha surpresa, no momento que eu devolvi a caneta Ela disse que era um presente, eu fiquei muito lisonjeado, não é sempre que a gente recebe uma relíquia de família como essa E no estado que eu recebi Ela veio com algumas incrustações Esse dourado dela estava bem escuro E logicamente por causa do tempo de desuso E muito tempo guardada Então eu mesmo consegui dar um polimento nela, como daqueles sabões líquidos E com um algodão Tomando bastante cuidado para não arranhar mais ainda a pintura Que tem alguns arranhões até pelo tempo Essa peça aqui de trás, ela veio quebrada Deve ter se quebrado em algum momento durante o uso da caneta Mas em absoluto ela interfere com o funcionamento O clipe dela tem aquela tradicional flecha da Parker Não é um clipe muito duro, mas também não é um clipe que ele vai se soltar fácil por qualquer coisa Então ele prende bem no tecido da camisa ou no tecido da calça Ela é uma caneta relativamente pequena em comparação com as outras que eu tenho E abrindo aqui A grip section dela é bem longa, é toda de plástico E ela tem aquela pena Que não é completamente encapuçada Mas também não é aquela pena totalmente exposta Me parece que essa pena é de ouro 14 quilates Eu não tenho certeza E é uma pena fina Do lado de cá A gente tem um alimentador E o bridge hold dela é bem aqui junto Já do início da peça plástica da grip section Ela pode ser usada dessa maneira Para minha mão, que é uma mão pequena Não há nenhum problema em fazer isso Muitas pessoas preferem usar essas canetas mais curtas desse modo Ela acaba ficando um pouquinho mais alongada E também um pouco mais pesada na parte de trás Já que a grip section é bem longa E a caneta se prolonga aqui com a tampa E acaba pesando um pouquinho mais na parte de trás Ela tem um sistema de abastecimento Que é muito parecido com o da Park 51 Aerometric Vou desrosquear aqui para vocês verem E diferente da Park 51 que eu tenho Aqui no conversor Não tem Pelo menos eu não encontrei nenhuma indicação De quantas vezes ele deve ser apertado Para encher completamente esse reservatório O que me surpreendeu muito Nessa caneta aqui Que mesmo havendo ainda um resto de tinta Aqui dentro O conversor está funcionando Absolutamente Bem Não teve nenhum vazamento Eu consegui limpar a tinta que estava aqui dentro Tirei completamente a tinta que estava aqui dentro E reabasteci ela com essa tinta da Waterman Que é a Waterman Serenity Blue Que eu comprei tem pouco tempo Uma tinta para usar no dia a dia mesmo E o conversor me surpreendeu dessa maneira Ela tem um anel aqui no meio Que fica entre a Grip Section E o corpo da caneta Quando a gente rosqueia Só que eu não sei se esse anel Já era um anel que era solto Se ele já veio assim de fábrica Ou se foi algum problema que aconteceu com a caneta Ele acabou soltando Então eu preciso tomar um pouquinho mais de cuidado Na hora de Desosquear o corpo da caneta E encher o conversor Para eu não perder Esse anel aqui Dourado Uma outra coisa interessante E que dá, vamos dizer assim Uma exclusividade a essa caneta É que Aqui tem o nome da antiga dona A tia dessa cliente Que me presenteou com essa peça Fabulosa E aqui tem uma data 30 de abril de 1964 Eu não sei se é uma data de aniversário Eu não sei se foi a data em que a caneta foi comprada Ou se foi a data em que a caneta foi presenteada Eu não tenho ideia do que seja Aqui na tampa, voltando um pouquinho Além do clipe Tem o nome da Parker Aqui embaixo Do lado de trás Tem escrito Fabricada nos Estados Unidos E não vai dar para ver na câmera Mas tem um símbolozinho da Parker Que é a logomarca da Parker E diferente da minha Parker 51 Que tem o número 51 gravado na tampa Essa daqui não tem Nenhuma indicação de que é a Parker 45 Eu fiquei sabendo que era a Parker 45 Porque eu postei a foto na internet E algumas pessoas ajudaram me mandando o modelo Eu vou escrever um pouco com ela Deixar a tampa aqui de lado Então essa daqui é uma Parker 45 Insignia Acho que é assim que se escreve Ela tem uma pena Fina Me parece que de ouro 14 quilates A tinta que eu estou usando É a Waterman Serenity Serenity Blue Apesar de muito tempo sem uso E eu não trabalhei muito na pena Dela O fluxo de tinta É muito bom Principalmente se considerando Que é uma pena fina Ela praticamente Não deixa falhas no papel Nos vídeos do Munir Bas Ele costuma fazer esse desenho Mostrando que a caneta está escrevendo bem Em todas as direções E logicamente Eu não esperaria Uma grande umidade Por ser Uma pena fina Mas ela tem uma umidade Bem Bem razoável Só vou virar aqui para vocês Verem o formato aqui Das letras E terem uma 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 noção melhor As especificações da caneta E me surpreendeu Pois escreve muito bem Realmente foi um grande presente Ter recebido isso daqui E eu me sinto mais como um guardião Dessa peça Dessa relíquia de família Do que um proprietário Afinal de contas A caneta inclusive Está personalizada Agradeço muito a essa Essa cliente Que me deu essa peça Pela confiança Que ela teve em mim Para Guardar Essa relíquia De família E vamos dizer assim De ter a certeza Que ela vai ser bem cuidada E ela vai ser Bem usada Agradeço a vocês Pela atenção Se quiserem deixar Algum comentário abaixo A gente pode responder depois Um abraço a todos E obrigado por assistir